E aí galera, ainda mais uma videoaula pra vocês aqui galera E o assunto de hoje é o que? A área do triângulo galera Mas antes que tudo é o que? Olha o pipocudo trovão Galera, vamos lá pra nossa aula A área do triângulo Antes que tudo pessoal, vamos falar aqui desses três triângulos Esse triângulo aqui, ele tem um ângulo de 90 graus É um ângulo reto, por isso que esse triângulo é o nosso triângulo retângulo Beleza pessoal? Ângulo reto, triângulo retângulo Esse triângulo aqui, ele tem todos os ângulos iguais Porém todos os seus lados também são iguais É o nosso triângulo equilátero galera Já esse aqui, tem todos os lados diferentes Logo todos os seus ângulos também são diferentes É o nosso triângulo escaleno Beleza galera? Pessoal, dêem uma olhada aqui Que temos o nosso Bzinho e o nosso H Bzinho e H Bzinho e H E o que que isso significa professor? Se dermos uma olhada aqui O nosso Bzinho é a nossa base O nosso H é a nossa altura E o nosso A é a nossa área Ou seja, a área dos triângulos Professor, como é que eu faço para calcularmos a área do triângulo professor? A área do triângulo é a nossa base Vezes a altura dividido para 2 Dêem uma olhada nesse triângulo aqui Temos a nossa base, esse segmento aqui A nossa base Temos a nossa altura no triângulo equilátero Temos aqui a base A altura é essa aqui, esse segmento Também aqui, como esse segmento aqui Lembrando que esse segmento é o mesmo A distância daqui para cá Então aqui eu posso dizer que isso aqui é a nossa altura Já no triângulo escaleno Não podemos confundir, né pessoal? Esse aqui é a nossa base Não podemos confundir que esse aqui seja a nossa altura Não, esse aí não é a nossa altura Nossa altura é esse segmento aqui Quando eu passo esse segmento aqui Perpendicular a base Ele vai formar um ângulo de 90 graus Ou seja, é esse segmento daqui para cá, né pessoal? Isso aí é a nossa altura Então professor, voltando novamente a dizer A área é a base vezes a altura dividido por 2 Vamos aqui calcularmos Essa área desse triângulo retângulo Então ó, base 10 10 Vezes a sua altura que também é 10 Tudo isso aqui dividido para 2 Então a nossa área é igual a 10 vezes 10 Vai aumentar 100 Tudo isso aqui dividido para 2 O que implica que a nossa área é quanto, pessoal? 50 50 o quê? Temos que olhar aqui para a nossa unidade No medida o quê? 50 metros quadrados Então temos aqui metros quadrados Olha que coisa simples Então a área desse triângulo aqui É 50 metros quadrados Bastante importante saber isso Mas também bastante simples Vamos aqui para calcularmos a área desse triângulo aqui Mas antes que tudo Eu queria justificar da onde vem essa fórmula Porque tem muita gente que pode pensar Alguém foi dormir e acordou com essa fórmula na cabeça Não é bem isso, né pessoal? Olha para esse triângulo equilátero Esse triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo Olha que eu posso prolongar aqui Essa reta Que seja do tamanho da nossa base E fecharmos aqui com a nossa altura Formaríamos aí um retângulo, né pessoal? Formaríamos aí, ó Um retângulo Qual seria a área desse retângulo? É a base É a base Vezes a altura Porém, eu tenho um triângulo Que é a metade do retângulo Ou seja, ele vai ser a metade Da área do retângulo O nosso triângulo Então, logo, quem é essa área? É a área do retângulo B vezes H Tudo isso aqui dividido para 2 Tranquilo, pessoal? Então, daí é onde vem a nossa fórmula aí Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo Vamos calcularmos aqui A área desse triângulo aqui Bastante simples também Então, a área aí vai ser igual a Base Que é 7 7 Vezes A altura Que é 4 Note que isso aqui que é 4 Esse segmento aqui é 4 Então, tudo isso aqui dividido para 2 Então, a área vai ser igual 7 vezes 4 Vai me dar 28 28 dividido para 2 Isso aqui implica que a minha área desse triângulo aqui Nada mais é do que 14 O que? Centímetros Quadrado Então, a área desse triângulo aqui É 14 centímetros quadrado Bastante simples, né, pessoal? Tranquilo, um videozinho curto Vou deixar na descrição desse vídeo Uma lista de exercícios Você vai lá Clica Do lado superior esquerdo Vai ter uma setinha Tu clica e já faz o teu download Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Gostou do vídeo? Gostou da aula? Se inscreve no canal Dá aquele joinha Compartilha com a galera aí Beleza, galera? Tranquilo? Até a próxima, galera Fui! 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 Fui!